Boa noite, bem-vindos à turnê quando deixamos nossos beijos na esquina. Direção geral, direção artística e cenário, Vanessa da Mata. Figurino, apartamento 03. Acessórios, Carlos Pena. Iluminação, Júlio Catona. Engenheiros de som, André Coelho e Anderson Chames. Cenotécnico, Beto Almeida. Guitarra, violão e direção musical, Maurício Pacheco. Teclado, baixo cint e baixo elétrico, Rodrigo Braga. Bateria e percussão, Ruvi Santos. Vocais, Gil Miranda. Produção técnica, Marcelo Alves. Produção artística, Maristela Adorno. Segurança, Eduardo Mano. Com vocês, Vanessa da Mata. A intransigência, a ignorância e a intolerância diante das opiniões contrárias. A falta de educação sem conseguir ouvir as sutilezas, nem compreender as próprias frustrações. Eram como um golpe, ouvir diferenças. Eram como ofensas pessoais. Nossos beijos sentidos deram contágio. Tantos homens frios, mulheres secas, religiosos, sem coração. Nossos beijos saíram pelo mundo, feito abelhas, polinizando. Deram contágio. Cada fruto que eles deram, modificou, como na teoria do caos. O bater das asas das borboletas, que se torna um tufão do outro lado do hemisfério. Em um mundo irritadíssimo. Quando deixamos nossos beijos na esquina, eles se espalharam, florificaram. Eram órfãos, mas agora são frutos do afeto. 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 Eram órfãos. 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 Tudo pode ser sem medo Não faz de conta, meu amor Faça de conta, meu amor Tudo pode ser sem medo Sem medo de amar ainda Se tivermos sorte Seremos só eu e você Todos se escondem Seremos só eu e você Nossa geração não se veja mais Foram doutrinados a achar sujo Nossa geração mata o diferente Padroniza frutos, flores e gente Ninguém mais sabia ter Romance era sexo sem corpo Todos assustados com A nossa exposição de amor e sonho Ninguém mais sabia ter A variação de vida tinham matado A arte pura de Deus A sinfonia dele tinham silenciado Se tivermos sorte Seremos só eu e você Todos se escondem Seremos só eu e você Nossa geração não se veja mais Foram doutrinados a achar sujo Nossa geração não se veja mais Padroniza frutos, flores e gente Ninguém mais sabia ter Ninguém mais sabia ter Romance era sexo sem corpo Todos assustados com Todos assustados com A nossa exposição de amor e sonho Ninguém mais sabia ter A variação de vida tinham matado A arte pura de Deus A sinfonia dele tinham silenciado Não deixe silenciar a festa Florestas, flores e gente cheia de sensações Nossa geração só polui o mundo Nossa geração não se ama mais Nossa geração não se veja mais Nossa geração não se veja mais Rai, ai, ai, ai Calvary 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 Amém. É só isso, não tem mais jeito Não tem o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim e reais Expectativas desleais That's it, there's no way It's over, good luck I have nothing left to say It's only words But what I feel won't change Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim e reais Expectativas desleais I have nothing left to say Mesmo se segure Quero que se cure Now even if you hold yourself I want you to get cured from this person who advises you There is a disconnection See through this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world All you want, all you want Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim e reais Expectativas desleais Mesmo se segure Dessa pessoa Que o aconselha Há um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Dessa pessoa Dessa pessoa Há um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Yê na na Yê na na E aí E aí Vejo o povo dizer que perdeu o amor E quando estava lá só rimava com dor Isso não é perda, isso é livramento Nesse mundo tonto que vive rodando Vejo tanta gente desesperada Criando histórias, criando pessoas Criando paixões, medo da solidão Qual é o problema De estar na sua própria companhia E um casal com sangue, ligação de ódio Eu sei que os dois já não viviam Andavam nas ruas meio mortos, vivos Até que entenderam o seu desamor Qual é o problema De estar na sua própria companhia Fazer o que der na telha Autossuficiência, que delícia Qual é o problema Eu vejo o povo dizer que perdeu o amor E quando estava lá só rimava com dor Isso não é perda, isso é livramento Eu vejo o povo dizer que perdeu o amor E quando estava lá só rimava com dor Isso não é perda, isso é livramento Só o problema De estar na honra em sua própria companhia Eu vejo o povo dizer que perdeu o amor E quando estava lá só rimava com dor Isso não é perda, isso é livramento Vem lá com Deus Vem lá com Deus Vem lá com Deus Vem lá com Deus E quando estava lá só rimava com dor Isso não é perda, isso é livramento Vem lá com Deus Essa música fala principalmente do amor Do amor que você pode dizer Que vem de Olorum, que vem de Buda Ou que vem de vários nomes no mundo Esse Deus todo poderoso do amor Da luz, da vida, da saúde, da proteção De onde é seu bondade? Quem é seu orixá? O que importa é ser feliz Um dia novo sempre vem E isso vai passar O que existe é o sol O resto é intenção O que é que você pode e você tem Não deixe de sorrir Amigo, não deixe de dançar Essa é uma boa reza Tem esperança quem precisa E o tempo vai cuidar De você e você e todos nós Essa é uma boa reza Vem dançar 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 E onde é seu concar? Quem é seu orixá? O que importa é ser feliz Um dia novo sempre vem E isso vai passar Porque esse dia é o sol Essa é uma boa reza Oxum, oxó, se axé, oxumaré, okum Piançã, ômulo vem dançar Vem no meu baile, eu sei Como levar você Para um lugar melhor do que está Oxum, oxó, se axé, oxumaré, okum Piançã, ômulo vem dançar Vem no meu baile, eu sei Como levar você Para um lugar melhor do que está Vem no meu baile, eu sei E aí Música Para religiões afro-brasileiras, para muita gente que ainda tem medo e que foi completamente iludido, manipulado por outras religiões, apenas por concorrência, eu lhes digo, quando dizemos, pedimos proteção espiritual, proteção física, saúde, prosperidade, etc. Dizemos, axé, somente coisas boas. A maldade vem do coração de muitos que são influenciados negativamente. Axé, muita coisa boa para todo mundo. Música Música Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só, basta eu encontrar você no caminho. Música Um filhote de leão raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã Música Música O meu coração é o sol, o pai de toda cor Música Quando ele lhe dá na pele, é o meu Música Música Gosto de te ver ao sol, o leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua chuva Música Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha chuva De estar perto de você e entrar no mar Música Música O meu coração é o sol, o pai de toda cor Música Quando ele lhe dá na pele, é o leão Música Gosto de te ver ao sol, leãozinho Música De te ver entrar no mar Música Tua pele, tua luz, tua chuva Música Gosto de ficar ao sol, o leãozinho Música De molhar minha chuva Música De estar perto de você e entrar no mar Música 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 Daqui a pouco o microfone pifa completamente. Essa música é uma homenagem ao Charlie Brown Jr., ao Chorão. Quem aí já viu um programa que tinha na TV, na MTV, meu e de Chorão, no YouTube? Quem nunca viu, tá lá. É demais. Se misturam pessoas completamente diferentes. E esse programa é ontológico mesmo. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como foi seu dia. Uma palavra amiga, uma notícia boa. Hoje faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar e viver Não importa qual seja o dia Vamos viver O que importa a nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Invadear Invadear O que importa a nossa alegria Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Que ainda não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que que o tempo eu não podia fazer mais por nós Que aquele tempo eu não poderia fazer mais por nós Tudo que ainda temos a compartilhar e viver Não importa qual seja o dia Vamos viver O que importa a nossa alegria Vamos viver Viver e cantar, não importa qual seja o dia Vamos viver, invadiar, o que importa é a nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Senhoras e senhores, gostaria de destacar, agradecer a um grande amigo que se tornou Meu maquiador maravilhoso que está ali, que é da terra, Augusto Augusto, te amo meu bem É daqui, viu gente, é daqui Bora em São Paulo É daqui, é daqui Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer O nosso amor Veja bem, foi você A razão e o porquê De nascer de nascer de nascer essa canção assim Pois você é o amor Você é o amor que existe em mim Você é mesmo Você é o amor que vai se frontando Você é o amor que fez a minha pele Eu vou levantar, meu bem, eu vou cantar Essa nossa canção Você partiu e me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar, meu bem Eu vou cantar Essa nossa canção Eu vou cantar Eu vou cantar Na minha vida hoje eu sei Quem é dor, quem é luz, quem é fuga Quem estraga ou quem estrutura Quem é adubo, terra ou rosa Hoje eu sei quem é conto, romance ou prosa O silêncio, o amigo, a cobra Só não sei quem é o mistério Ninguém me ensinou, ninguém me ensinou E retirei o que me atrasava Limpei minha estrada antiga Mudei minhas velhas formas Fiz a faxina pra você entrar Ninguém me ensinou a amar Me cuidar ou escolher Me cuidar ou escolher Me cuidar ou escolher Dar sutilezas entre tédio e paz Sempre acompanhada e só Merecia muito mais Merecia muito mais Merecia muito mais De mim mesma O tempo entregou você Depois que aprendi dizer Depois que aprendi dizer não E retirei o que me atrasava Limpei minha estrada antiga Mudei minhas velhas formas Fiz a faxina pra você entrar Lá, 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 lá Aonde a fome vivia Joguei minhas cores fartas E como a natureza é sabia Tem mazelas, mas tem cura A solidão fazia causa Plantei minha já boticabas Lá, 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 lá Você gosta de alguém Diz alguém, não sei Fico desejando Nós Gastando mal Todo seu apostar O mais Me lembro Peço tanto a Deus Para Me esquecer Mas só de pedir Me lembrou Minha linda flor Meu Jasmine será Meus melhores beijos Serão seus Sinto que você É ligado a mim Sempre que estou indo Você volta atrás Estou entregue a ponto De estar sempre Só esperando um sim Ou nunca mais É tanta graça Lá fora Passa o tempo Sem você Mas pode ser Mas pode sim ser Sim Amado E tudo Acontecer Sinto absoluto Dom De existir Não há solidão Nem pena Nessa doação Milagres Milagres Amado Amado De tudo Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Dançar com você E aí E aí E aí Amém. 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 Vocês aguentam mais uma lentinha? Só mais uma? Aguentam? Vamos lá, depois a gente enxaquece. Vamos embora. Na, 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 na. Na, 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 na. Se não me fazer, me poder ir contigo. Porque senão... Seria essa vida, sei lá, sei lá Nos dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos sob o nosso conforto Te amar, te amar Se a dor de tudo fica mais fácil Seu rosto silencia e faz parar As flores que me mandam são fatos Do nosso cuidado entregar Meus beijos sem os seus não dariam Nos dias chegariam sem paixão Meu corpo sem os seus, uma parte Seria uma casa e não uma sorte Tá bonito, vai! Na, na, na... Na, na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, na, na... Ainda bem... Falei comigo E é sinal Como seria essa vida? Sei lá Sei lá Se a dor de tudo fica mais fácil Seu rosto silencia e faz parar As flores que me mandam são fato Do nosso cuidado entrega Meus beijos sem os seus não daria Um dia chegaria sem paixão Meu corpo sem os seus não a partir Seria uma casa e não a sorte Gente, é o seguinte Se a gente levantar os braços A gente não vai ficar mais burro não, gente A gente fica mais inteligente Eu vi um estudo sobre isso, maravilhoso A gente conserta aqui, bíceps, etc Tá bom? Vamos lá? A gente faz um espetáculo visual maravilhoso Vambora lá no fundo também Bora! Aê! Bora! 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 Tchau, tchau! Traca de braço, fica de braço. 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 Traca de braço. Traca de braço. Traca de braço, fica de braço. Traca de braço. Traca de braço. Traca de braço. Traca de braço, fica 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 de braço. Sejamos juntos, dançam reggae comigo Sejamos juntos, dançam reggae comigo A nossa pequena homenagem a Bob Marley Can't you see Why won't you believe me Oh, darling, darling I'm calling, calling Can't you see Why don't you believe me Oh, darling, darling I'm calling, calling Satisfy my soul Satisfy my soul Satisfy my soul Satisfy my soul Yeah, yeah, yeah Satisfy my soul Satisfy my soul Satisfy my soul Seja com os sonhos, não se rengue comigo Tarde de ver você sorrir E as tardas horas pra te ver dormir Enquanto o mundo roda em vão Eu tomo o tempo No velho gasta a solidão Em meio aos pombos na praça da Sé Onde o sol invade o chão do apartamento Vermelho são seus beijos Vermelho são seus olhos Vê que tudo pode retroceder E aquele velho pode ser eu No fundo da alma a solidão E o frio que suplica na concha Vermelho são seus beijos Quase que me queimam Vermelho são seus olhos Vê que tudo pode retroceder Vermelho são seus beijos Quase que me queimam Vermelho são seus olhos Longe da faixa Ah, 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 ah Ah, 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 ah E o frio que suplica na concha Vermelho são seus beijos Quase que me queimam Vê que lindo pode retroceder Seus olhos Seus beijos Seus beijos Meus beijos Seus olhos Longe do pássaro, longe do pássaro Longe do pássaro, longe do pássaro Longe do pássaro, longe do pássaro Longe do pássaro Essa pequena homenagem também, ó senhora Nancy, sister Nancy Da mesma época que Bob Marley Transitando no sucesso da Jamaica Bambam, what's a bambam Bambam, 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 bambam So what's a bambam, bambam, bambam Bambam, 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 bambam Riddin', Riddin', Riddin' 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 Pega a Vanessa da Mata 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 Senhoras e senhores, a direção musical, guitarras, samples, vocais, nosso diretor musical, Maurício Pacheco. Música Nosso Rastrapani, nosso Curumim, da família do reggae do Rio de Janeiro, Ruvim Santos. Música 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 O Vim Santos, senhoras e senhores. Música Baixo cinti, teclados, vocais e donadices, Rodrigo Braga. Música 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 Tendo um coração vazio Viva assim a Dapsil Sabe, ah, vem cá também A todo mundo do Apsil Perguntando por meu bem Tendo um coração vazio Viva assim a Dapsil Sabe, ah, vem cá também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que fala aos passarinhos Alivia minha dor Tem pena, meu Deus Diz por favor Tu que tanto andas pelo mundo Onde anda o meu amor Sabe, ah, 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 ah A gente fez essa aqui no susto É que eu sou tão fã do Luiz Gonzaga Tão fã, tão fã desde criança Estamos aqui do lado de Exu Como? Não vou falar de Luiz Vamos improvisar mais uma? Vamos Todo tempo que eu tiver Pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Eu não vou falar de novo Todo tempo que eu tiver Pra minha pôr Eu não sou tão fã Eu não sou tão fã Você não sabe não, rapaz? Você fez essa aqui, ó Peraí, peraí, peraí Eu não sou tão fã Eu não sou tão fã Eu não sou tão fã Todo tempo quando houver Pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de repô Peraí, a outra que a gente fez outro dia Maravilhosa É essa aqui, ó Se a gente lembra Se a gente lembra só por lembrar De alguém que um dia a gente perdeu Saudade, então, se assim é ruim Pro cabra se convencer Que foi feliz sem saber Hoje não sofreu Porém, se a gente viveu Porém, se a gente viveu sonhar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então, se assim é ruim Eu digo isso por mim Quem me viu dói não sofrer Ai, quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim vai doer E a mágoa que mentiu Mas ninguém pode dizer Que me viu triste ao chorar Saudade meu remédio é cantar Saudade meu remédio é cantar La-la-la-la-la… La-la-la-la… La-la-la-la-la... Vai, 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 vai... Amor, se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga o povo que fico e mundo tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta E é só você Pra mim sempre foi duro Minha vida ia correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais Meu coração não via Era cegueira pura Mas quando vi você Ele me disparou Tanta gente doida, tanta gente carente Eu que já vi de tudo nisso Tenho certeza Nesse mundo tão de tantas malvadas Você é um presente Que eu não posso ser feira Amor, se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico e mundo tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta Que é só você e eu Pelas ruas que andei Sem rumo certo Não foi tão bom Ninguém que chegou Andar com a saudade Era o vazio Nada, nada do que lá fora me deram Tinha sua qualidade Amor, se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico e mundo tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta É só você e eu Amor, nada mais é tão sério Atenção, senhoras e senhores, por favor, liguem seus telefones. Vamos fazer um espetáculo visual maravilhoso aqui, sim. Ligando os telefones, por favor, as lanterninhas. E é só você e eu. Só vocês, vambara. E é só você e eu. Boa noite, obrigada. Boa noite. 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 Fica feliz, então, né? Fala! 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 Fala. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não seja o tipo que reclama em ficar sentado Não procure mais Gente que te faz sofrer Pra que o lado abuso Dar o rosto a bater Há problemas sim Sem beijo na boca Sem solução mágica Vamos trabalhar Gente feliz não se incomoda com pouco Eu acho que a felicidade não vem só Os meus amigos eu escolho São sócios da alegria que eu gosto de levar Gente feliz não se incomoda com os outros Cada um tem sua maneira de existir Se cuide para não ficar amargurado Não seja o tipo que reclama em ficar sentado Não procure mais Gente que te faz sofrer Pra que o lado abuso Dar o rosto a bater Há problemas sim Pois estamos vivos E se existe vida Vamos celebrar Não procure mais Não procure mais Gente que te faz sofrer Gente que te faz sofrer Gente que te faz sofrer Pra que o lado abuso Dar o rosto a bater Há problemas sim Pois estamos vivos E se existe vida Vamos celebrar Não deixe que ninguém te tire O sorriso Há sempre alguma coisa para celebrar Não deixe que ninguém te tire O sorriso Há sempre alguma coisa para celebrar O meu mundo é um apartamento De ter fogo, falho e trato Todo dia filé mignon Ou mesmo bom filé E diziam todo momento Fique em casa e não tome vento Mas é duro ficar na tua Quando a luz da lua Tantos gatos pela rua Toda noite vão cantando assim E assim já nascemos pobres Torei Já nascemos livres De manhã eu voltei pra casa Fui barrada na portaria Sem filé Sem filé, sem almofada Sem filé, sem almofada Por causa da cantoria Mas agora o meu dia a dia É no meio da gataria Pelas ruas virando lata Eu sou mais eu, mais gata Numa louca serenata Que de noite sai cantando assim Nós gatos já não somos pobres Porém, já nascemos livres Sem olhão, senhoria Não reconhecerá Mas agora sempre é sorrir Porém, já nascemos livres Senhora, senhoria Não reconhecerás Não reconhecerás Ai, 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 ai Um eeu Um eeu O mais uma de Luiz Gonzaga? Eu sonhei que estava em Moscou Dançando paguados na boate que eu sacou Eu sonhei que estava em Moscou Dançando paguados na boate que eu sacou Parecia até um breu, ele cai ou não cai Parecia até um breu, ele vai ou não vai Parecia até um breu, ele cai ou não vai Vem pra comissão, dançando dançar agora A dançando dançar agora, a dançando dançar agora Ontem eu sonhei que estava em um sol Dançando pra lá, voando pra sua cor Ontem eu sonhei que estava em um sol Dançando pra lá, voando pra sua cor Fazia até o freio, pra que ele cai ou não cai Fazia até o freio, pra que ele vai ou não vai Se ele vai, voando pra sua cor Fazia até o levo, pra que ele vai ou não vai Vem cá, voando pra sua cor Dançando pra sua cor A dança do Cossack, voando pra sua cor Olha a chuva! É mentira! Olha a chuva! É verdade! Olha a chuva! La 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 Se você quiser eu vou te dar um amor desse de cima Não vai te faltar carinho lá no assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo o fundo Com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento vai brindar Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento vai brindar Isso é praia de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Ai 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 Se você quiser eu vou te dar um amor Um texto de cinema Se você quiser eu lavo tudo Volvendo com você no bem Nessa nossa estrada só terá Belas praias e cartoeiras Pernambuco Onde não haja quem passa A nossa felicidade Vamos brindar A vida, meu bem Aonde o vento é brisa Isso é claro De estrela O que a gente precisa Tomar o banho da chuva Tomar o banho da chuva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Lá, 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 lá... Não, não, não. Vocês estão e sempre, sempre estarão Os meus melhores pensamentos Nas minhas melhores palavras No meu coração Muito obrigada a toda essa noite maravilhosa! Trinco, como é que eu estou aqui? Bora, filho! Bora! Bora, filho! Bora, filho! Bora, 보wel! Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.